O melhor de isto, agora, é que o Kida já não pode falar, que não me ganhou a mim, agora, já, sua vitória está a acabar agora tu, não sei se vais já ganhar para mim, que eu sou de massa, então MC, mano, tu, passe daqui. Vou vazar como, e eu ando contigo na caixa de óculos, tu vês-me ao fundo mas devias usar uns binóculos, para ver se me consegues ver por muito pequenino que seja, olha porque assim ao ouvir-te um gajo sobre o Seja, ei sobre o Seja, e é verdade, mas eu ganhei, não sei porque, e tu, não vais a acender, não te vou a deixar, já te fui, e agora fuiste roubado no que tu és, o mau que estás na entrada, todo arrebarrado. Mano que se foda, o teu estilo para mim é muito feio, tu roubaste-me um cigarro mas eu tinha aqui o maço cheio, para fumar muito, para fumar a tarde toda e a tua cena que roubas mas essa merda que se foda. Tu não tens roubo irmão, mas para mim tu és comum, olha, tens a mim, tenho aqui boas, tu para mim és o mais um, eis comuns estes, olha aqui, eu sou de aqui um Santos, eu fui Tu sabes que é um assalto, roubei-te as chaves de casa, ai não roubei, mano quase que roubava mas de roubar o round eu sei, eu vou ganhar, vou desmagar, cortar, como sim sei, porque aqui vou pegar no sabre, porque tu não tens nada na mente eu sei. Homem, é isso irmão, é isso que passa, antes de sair à rua primeiro eu tenho que saber da segurança, porque a rua está quente, a rua está fudida, cuidado para roubar alguma coisa, eis, até as saídas. Tu se calhar querias-me roubar, mas é as sapatilhas, olha que aqui nós andámos todos em matilhas, só para andar atrás de ti tu não tens fuga, vou a tua casa a buscar-te porque o pior que me arrusga, que é, oh, estou a brincar, estou a brincar, tudo é válido. Estou a brincar, tudo bem, assim eu começo, vou-te meter uma parede à frente e assim eu te impeço, de rimares mais, a ti e aos teus animais, nós viemos do seu mundo onde são os avisais, mas eu vejo-te na parede, eis, ficas wasted, eis, minha cara aparece na polícia, waited, wanted, wasted, já tu puiste, já tu és um gozer, tu, hermanito, tu tens que dar-te let's go, já puiste, adeus. Bro, diga-te ao espanhol e ao português, tão igual que agora disseste, enganaste-te no inglês, não é wasted and wanted, é wanted and wasted que tu és, e é meu assim, olha-me para os pés, roubo-te o boné. O que eu quero dizer, ei, o que tu queres irmão, eu te amo, desculpa lá, tu me roubaste, está-se bem, tu és um cabrão, mas o único que não podes roubar é meu coração. Olha aqui, não há ninguém que me enterre, meti assim o boné só para fazer a QE, moto GR, é assim que eu continuo, olha vou-te roubar essa roupa porque eu quero ver-te de novo. Claro que sim, claro que sim, me quebes no a mim, mas tu és um puto palhaço, um guanabim, por isso que irmão, tu me roubaste o chapéu a mim, porque não há nenhuma pessoa, tu só do que queres parecer a mim. Não falo nada disso, não estou a falar em quecas, só curtir a noite bêbados só vestidos de cuecas, eu e ele para a piscina assaltar e depois vamos lá para dentro só para rimar. É verdade, vamos lá e eu passo sempre adiante, tu vais com aquela tanquinha e eu com aquela de elefante. Como toda a gente começa a fugir, toda a gente começa a correr, quando começa a olhar para mim. É assim, calma. TIEMPO! Malaria, entro a ouvir-te assim um moço e ele sempre dispara, tu viste logo que eu comecei e ele sorri-te na cara, a pensar que eu ia perder e tu ias ganhar, mas mesmo assim tu em baixo eu vou-te calcar. Calma, 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 calma a mim. Não importa, irmão, que eu já te matei. Por isso a rima é sempre insana, tu queres sempre calcar, mas tu não tens minhas pilhas planas. E as pilhas planas estão-me todas sujas, tu se calhar foste onde tem as bruxas, a ver se ganhas mais um round, mas eu vim hoje com o meu underground. E eu sei que tu vieste, eu sei que tu já morrestes. Desculpa lá, tu falou como este, tu não consegues sermão desde o Oeste. Mano, desde o Oeste é assim que eu entro como o Fleezy. Tu devias ir para a Turquia tal e qual como o Pizzi. Estou a ganhar Guita é easy, é mesmo assim que eu entro a Tizzi. Mas tu para mim também é easy, ficas feio como o Fleezy. Com aquele digote é tipo Quintas, tu sabes que não arrebentas, tu vives de apariencias. Mano, é assim o gajo tua, o Fleezy pode ser feio, mas a rima é muito crua, é muito bonita, é melhor que a tua, tu pensa assim que a cena continua. Ah, tá-se bem, então vai, dá-lhe o bu, por favor, que eu sei quem lê melhor que tu. Por isso assim, tu queres gravar, tens que chegar lá, senão vais parecer que eres um fã. Não vou ser um fã, eu quero é ganhar, nem que eu tenha que ir à noite para o caçar. Para apanhá-lo na esquina e vou rimar contra ele, e ele vai ficar com dor de cotovelo. Porque vai perder contra mim e assim na história vou deitar o seu fim. Ei, mas tu estás a falar muito de ele, a ele vais matá-lo e comigo o que vais fazer? Não vais fazer nada porque estás a falar de outros. Irmão, sabes que aqui eu sou um monstro. És um monstro. Mas é cara. Vamos lá ver se a tua roupa é muito cara. Eu acho que não, foi comprada na feira. Já eu compro rimas de segunda a segunda-feira. Fá calado, irmão, que tu não sabes que hoje chegou a patamar. Esta merda foi comprada na primeira, não sei se você chega a ver. Mas é de qualidade, não como a tua, que seguro foi de uma feira. Tiempo. Tiempo.